E aí, galera? Bem-vindos ao Pipocando! Vocês estão vendo isso, gente? Isso é uma pessoa que está prestes a perder a cabeça por conta de um ano maluco, oi. Isso é uma pessoa que já perdeu a cabeça há uns 5 ou 6 anos e que agora, na pandemia, realmente chegou no fundo do poço. Você achou que ficou mais adequado? 95% do tempo com o Bruno, ele fala coisas aleatórias e faz sons. Uau! Incrível! Mas, ó, você que está surtando, galera, surtando. A gente vai falar de personagens que perderam a cabeça. Você perde muito a cabeça, Roland? Não, eu sou uma pessoa controlada, eu acho, cara. Qual foi a última vez que você surta? Surtando mesmo? Acho que deve fazer uns 4 anos. Pessoal, essa lista vai estar recheada de spoiler porque a gente vai falar, né, da história desses personagens que perderam a cabeça. Então, se você ainda não viu alguma e não quiser tomar spoiler, pule para o próximo item. Vamos deixar aqui o vídeo todo cheio da listinha aqui para vocês não tomarem spoiler. Tá bom? Bom, um dos casos de surtada pesada que ficou marcado aí como um dos mais controversos dos últimos anos é o da Daenerys no final do Game of Thrones. Muita gente ainda não engoliu essa até hoje. É verdade, galera. Chegando na conclusão aí da oitava temporada, o momento climático do penúltimo episódio é a Dany pirando, montando um dragão e fazendo um genocídio em Porto Real. Louquinha, né, louquinha da cachola. Os criadores da série, eles vinham sugerindo essa ideia aí de que a loucura é um negócio comum na família Targaryen, né, que várias pessoas devem ficar loucas, aí nessa temporada mostraram muito isso. E segundo eles, este final já era planejado desde a primeira temporada. Bom, tanto é que diziam, né, que quando o Targaryen nasce, os deuses, eles jogam uma moeda para cima para saber se vai ser uma pessoa que vai pender para o lado da grandeza ou da loucura. Não tem pequenez, é grandeza ou loucura? A Daenerys ficou em cima do muro. Ficou, passou nas duas filas. Mas mesmo assim, boa parte do público achou, cara, totalmente desproporcional essa atitude da Daenerys, muito repentina, fora de contexto, e criticam muito essa decisão chocante aí do roteiro. Os fãs não foram os únicos. A própria Emilia Clarke ficou arrasada com o final da personagem e até bateu de frente com os roteiristas por discordar disso. Falando, não quero isso para o meu personagem. Sabe o engraçado, cara, que ela interpreta, né, a Dany desde 2011, e quando rolou essa mudança brusca na direção da personagem, a atriz chegou a pensar para si mesma, né, ela contou depois da entrevista, não digam o que fazer com a minha garota, porque ela dá uma pegada. É complicado, né, não é diferente de filme que você lê o roteiro antes, a série é uma novela, você vai descobrindo, de repente você acha que você é a Raquel e você é a Rutinha. Já escolheu se você vai fazer a Rute ou a Raquel? Na época, virou até piada falar de quem tinha batizado a filha em homenagem à personagem, já que nos Estados Unidos, pelo menos 3.500 meninas receberam o nome da Daenerys, brother. Ou Khaleesi. Khaleesi, Khaleesi, Khaleesi. Khaleesi, Khaleesi. Você me deixa drogo. Dro... Bagay! O Longo Argentino Relatos Selvagens conta histórias curtas que são baseadas nesse tema aí de situações que levam as pessoas a perderem a cabeça. E qualquer uma delas seria um ótimo exemplo nessa lista, mas a gente vai focar aqui na quarta, chamada Bombita, tá vendo? Como é Bomba em humana? Que teve o grande Ricardo Darin Nela a gente acompanha o expert em demolição Simon Fischer Quando ele descobre que o carro dele foi guinchado Depois dele ir buscar um bolo Para o aniversário da filha dele E aí no mês e meio tempo é guinchado o carro dele É, graças a burocracia do sistema Ele acaba perdendo o aniversário Precisa pagar uma taxa E ainda tem o reembolso negado no dia seguinte O que faz ele ter um ataque e ser preso Mano, mas não para por aí Depois dele perder tudo na vida O carro ainda guinchado de novo no final Aí a gota d'água para o Simon Que resolve explodir o próprio veículo Só para detonar o prédio Mas sem matar ninguém Essa história de fúria contra a burocracia É um dos poucos segmentos do filme Que não envolve morte E foi considerada por críticos mais puros do longa É, também né Porque só tem chacina no longa inteiro Além disso, ele também teve um impacto cultural Na Argentina Olha só que legal Uma expressão que é Virar bombita Começou a ser usada para falar Para uma pessoa que surtou Tipo ficou tantã Lelé da cuca Meteu o louco Meteu o louco Eu estou aprendendo, cara A tentar não dar piti Nem quando eu tenho razão Meus parabéns Boa, meu amigo Mandou muito bem Porra da cara não? Bom, no clássico Um dia de fúria Eu adoro esse filme, galera Dirigido pelo Joe Schumacher O Michael Douglas Ele faz o William Foster Um engenheiro militar Desempregado Que está tentando chegar Na casa da ex-mulher Para o aniversário da filha E surta Aquela cena inicial No caso Eu acho que é uma das cenas mais legais De filme inicial Tem a mosquinha Tem a mosquinha O cara no carro Desesperado Naquele trânsito E aí tudo começa a dar errado E o filme é uma sequência De coisa dando errado Metade dos surtos, galera São causados pelo excesso de calor Verdade Verdade Esse é um dos melhores exemplos De personagem pirando Porque essa história Ela basicamente Gira ao redor Dessa disso De pirar, né? E nesse caminho O Foster Ele vai se deparando Com situações Que fazem ele perder A noção E atacar meio mundo Violentamente, inclusive Tipo quando ele sai do carro Tem um desentendimento Com o dono de uma loja De conveniência O cara vem com um taco Ele quebra tudo A partir daí O protagonista segue Numa jornada pela cidade Encontrando cada vez mais gente Situação Que deixa ele pistola Das ideias E aí ele reage com violência É legal, cara Você fala assim Nossa, como eu queria fazer isso E como é possível Tipo assim Como eu já estive Em uma situação Onde eu quase fiz isso Aí eu fui e joguei GTA O filme ele é considerado Uma das maiores sátiras Da cultura americana No cinema moderno Com alguns críticos Dizendo que ele funciona Como um teste de Para expor os segredos De quem assiste Tipo, sei lá Você assiste Falei aí Você achou que esse filme É o que? Comédia? Humor? Humor? Ah, humor É o psicopata Beleza, pode medicar A performance do Michael Douglas No papel do Foster Foi bastante elogiada Justamente por não demonizar E nem romantizar Esse personagem E sim questionar Tanto ele Quanto o público E também o ambiente Pô, o filme é a cabeça Agora a gente vai falar Do treco Que é o easter egg Dessa lista Em 75 Saiu o filme Dia do Gafanhoto Que se passa em Hollywood Logo antes da segunda guerra mundial E conta a história De um diretor de arte Que se apaixona Por uma aspirante atriz Rejeitada pela indústria Mas não é o protagonista Quem pira nesse longa E sim o personagem Do Donald Sutherland Que é um contador reprimido Que também tá afim Dessa moça Na noite de estreia Do filme produzido Pelos personagens O homem descobre a atriz Se envolvendo com outro cara Depois de tomar um fora dela E ele fica desnorteado E até que vem um ator mirim Incomodar ele na rua Tipo, é uma cena Que o menino Joga uma pedra na cabeça dele Aí o cara fica alucinado Começa a perseguir Exatamente Ele desconta tudo no cara E o garoto cai E aí o cara pisoteia O garoto até a morte É desse jeito, rapaziada É assim que tá o Brasil O povo ao redor Testemunha o assassinato Brutal da criança E começa a linchar O personagem do Sutherland E aí as coisas Saem do controle E até as pessoas Da premiere do filme São sugadas pela violência E é um final muito louco A representação assustadora De Hollywood nesse longa E as críticas bem pesadas À indústria cinematográfica Causaram impacto nos críticos E muitos debatem Se ele acertou ou não Nos temas do livro Em que ele foi baseado O personagem do Sutherland Aliás Se chama Homer Simpson Galera, se liga Homer Simpson E sim O Matt Groening Batizou o protagonista Do Simpsons Com o mesmo nome Por causa desse personagem Então quer dizer Nem só o Homer Simpson É inspirado no cara Como a série se chama Os Simpsons E Simpson é o sobrenome Do mano do filme Então esse filme aí Tem tudo a ver Vindo pra casos mais recentes O Coringa Do Joaquin Phoenix Ficou muito marcado Nesses últimos anos Tanto pela atuação dele Quanto pela representação Que esse personagem tem Na nossa cultura moderna No caso é o filme inteiro Você fica esperando o xilique Ele vai lá Inflando Exato Você vai vendo Sabe Pedrinha por pedrinha Do jenga da loucura Em Coringa galera A gente acompanha A jenga Do Arthur Fleck Que sonha em ser comediante Até ele eventualmente Se tornar o vilão Mais icônico da cultura pop A última pedrinha Foi uma criança Que jogou E aí seguindo a proposta O protagonista vai fazendo Coisas cada vez mais Doentias ao longo do filme Mas você fica ali Esperando pelo momento Que ele vai pirar de vez Isso acontece no final Quando ele é convidado Pelo Mayor Franklin Interpretado pelo De Niro Pra aparecer no talk show dele Indo com a intenção De se matar ao vivo Mas aí ao desenrolar da cena Ele muda de ideia E aí ele mata o apresentador No lugar Fazendo Gotham entrar No mais por caos Por causa desse ato É simbólico As pessoas vão pra rua Botam fogo nos carros E começa o caos E a farra toda do Coringa O Tarantino falou Que ele bateu palma Pra direção dessa cena Do talk show Citando como ele faz você pensar Como um lunático Afinal Se o Coringa não matasse o Murray O público ficaria decepcionado Ou seja Tipo assim Você entende a motivação É você quer que o Coringa Mate o Murray Você vai entendendo o filme inteiro E vai comprando a loucura dele Ele falou Se ele passa por tudo isso Qualquer um ficaria Gente vamos falar aqui De um filme genial Que esteve no Oscar Que é Parasita É mais um filme Que resulta Numa surtada final Com consequências graves Para os personagens E quem leva a pior É o pai da família O tal do Sr. Kim Aqui é diferente Porque o filme inteiro surta Esses são filmes Que surtam no final Filmes que surtam Surtadinho e surtadaço Absurdo Bom Quando a gente chega no final O clima já tá bem tenso Afinal a festa de aniversário Vai rolando Enquanto ninguém sabe Do hóspede secreto na casa Tá insustentável Vou passar a lambida No pescoço E aí é só ladeira abaixo Porque o doido aparece Esfaqueia a menina E o pai começa a perder A razão aos poucos Enquanto as coisas Saem completamente do controle É uma cena totalmente caótica E aí é quando acontece Um dos momentos mais simbólicos Em vez de matar o invasor Ele mete a faca no patrão E demonstrou nojo Com o cheiro do cara Basicamente o filme Vai se construindo Pra chegar nesse ponto Escancarando todas As desigualdades sociais E também a falta de tato Dessa elite Até o pai enlouquecer E se virar contra isso Essa medida desesperada Acaba fazendo ele viver Escondido na casa Como parasita Mas já que a gente Entrou no assunto social Vale falar aí do título também O diretor O bom John Ho Insistiu Que esse fosse o nome do filme Não só pela representação Da família pobre Mas também da família rica Que suga a menos favorecida Então fica aquela coisa De a melhor suga a menor E o motivo Quem é o parasita De cima Sobre De baixo Desse Não é Tem uma relação de Parasitagem Não é não é comensalismo É parasitismo mesmo Onde você suga a outra pessoa A outra pessoa se fode E você Só não sabe quem é o parasita É exatamente Quem será o parasita Você Pouca Minha Pouca Minha Minha Agora a gente vai falar De um suposto Caso de surto Que foi em Breaking Bad Na verdade O título mesmo já fala Podia ser em português O surto Que é quando o Walter Chuta o pau da barraca No episódio Mais incônico da série O mais bem feito Elogiado Talvez o episódio De séries Mais bem aclamado Talvez Tal do Ozymandia Aqui a gente já tá chegando No fim dessa história E o cerco já tá se fechando Em cima do Walter E as coisas esquentam Quando a Skyler Confronta ele Junto com o filho Numa cena que acontece Lá na casa dele Sabendo da morte do Hank A Skyler Ataca o Walter Com uma faca E ele se descontrola Os dois brigam feio Até o Valtinho Jr. Chamar a polícia E o pai fugir Rapitando a filha Mas depois dessa surtada Que quase acabou Com as tripas De alguém saindo As ações do personagem Começam a ficar Mais ambíguas Se liga É É aí que acontece Uma coisa muito curiosa Ele liga completamente Pistola pra Skyler Mas se ferra Porque a polícia Tava grampeando Bom, o momento virou Uma matéria de discussão Entre o público Porque boa parte Entendeu Que essa atitude Desesperada Na verdade Foi uma estratégia Dele muito esperto Pra limpar A barra da Skyler Tipo assim Vou ligar Pra já falar tudo Contar toda a verdade Numa ligação E aí Vamos saber que ela Não tem nada a ver com isso Bom, e como no caso Repercutiu Perguntaram pra roteirista Que admitiu ter escrito Com essa intenção De fazer o espectador Juntar as peças Junto da Skyler Durante a ligação Ou seja, ela percebe Que é isso que tá acontecendo E você deveria perceber também Bom, essa é mais uma prova Da complexidade do texto De Breaking Bad E desse episódio Que é espetacular Que sozinho rendeu Os M's de melhor roteiro E também de atuação Pra esse casal Caramba Bom, e pra fechar Galera, nossa lista A gente não podia Ficar sem falar Do Anakin Skywalker Afinal, a surtada dele É o núcleo De toda a saga É uma saga Que gira em torno Da surtada Surtada galáctica Apesar de ser aquele garoto Super de boa Lá no episódio 1 A ameaça fantasma Já no episódio 2 O rapaz crescido Já começa aí A ter umas ideias Meio erradas Se inclinando Para o lado sombrio Da força Bom, e no episódio 3 A vingança do Sith Que o Anakin De repente ele sucumbe De vez Assumindo o nome Darth Vader E matando os Jedi Restante da república Incluindo as crianças Padawan Inclusive nesse momento Icônico Quando ele liga O sabre de luz Na frente dos moleques O ator Que é o Hayden Christensen Ele dá um sustinho No menino da frente Para tirar uma reação Autêntica dele Ok, tudo bem O menino está traumatizado Até hoje Não consegue assistir Filmes espaciais Não há barulho de nada Ele acredita até hoje Que é um laser de verdade Exatamente Mas tudo bem Acho que valeu a pena Valeu, valeu Tudo pela arte Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joia Usem máscara Só saem de casa Se precisar Pelo amor de Deus Alquim gel Não é zoeira Exatamente Tem um vidro E tem um rolandinho aqui Não tem Mas a gente está testado Estamos protegidos E ficando em casa Tá bom? Deixamos toda semana Deixa o like Se inscreve no canal Beijo no coração de vocês Fala da tia Tia Solta o controle E vem pro YouTube Tchau